Música Hora de love-te aqui no programa, que é a hora que a gente mais gosta Mas antes, a gente quer dar os parabéns para esse amigo querido, amado Que estava de aniversário ontem, não é? Super parabéns, assim, ó Mais novo, é isso aí, a gente vai regredindo na idade É assim, ó André, eu preciso te dizer que eu te desejo tudo de melhor, não, né? Eu sei, claro que não Porque ele merece tudo, tudo de bom nessa vida Porque ele é isso aqui, ó, gente Eu resumo o André assim, ó É isso aí, né, André? É isso aí Gente, chegou tanta, tanta novidade nessa loja Que a gente precisa mostrar tudo Então nós vamos ter que dar volta hoje de novo Vamos mostrar tudo já, pode começar por aqui, ó Tem um monte de almofadas Muitas Coisinhas para pet, olha para os gatinhos, a casinha, ó Não, e olha para o cachorrinho Sim, para a comidinha Olha as caminhas Tudo para o conforto dele Tudo, tudo Os... Os flamingos As meninas amam, ó Agora eu tenho com luzinhas de LED Ai, que lindo Muita coisa charmosa De Natal, já tem muita coisa de Natal E lembrando assim, ó Que não existe lugar melhor para comprar o presente de Natal do que aqui, né? Tem tudo Tem tudo Um pouco, né? Que a gente pode imaginar Muita coisa fofa, plaquinhas Para dar de presente para mim Olha a minha Nela É uma brilhante, né? É a tua filha, ó É o meu amigo Chiquenésima Chiquenésima Olha aqui o que é Esse abajur, gente Esse abajur de lindo Só com essas roupas Marcos Landrade Marcos Landrade, maravilhoso, não é? Brilhando Tem coisinhas novas aqui também Juntos misturados, assim Há muitos eventinhos de Natal Então já fica de olho Porque É, olha que amor, cara A gente chegou Para Petiscos Uma linda melancinha de pratinho Olha Olha que graça Para deixar uma casa da praia mais divertida Não, e tem tanta coisa, não é, André? Que a gente pode dar um charminho a mais Esrasa Que às vezes a gente não 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 dá, né? Tem pessoas que não dão Eu não consigo acreditar nisso E é só um detalhe Tu botar uma mesa E tu botar os passarinhos Acho que é super diferença, né? Tudo divertido E aqui tem todos esses mimos, gente Assim, ó Que fazem a diferença na casa E fazem de verdade, não é, André? Aqui temos o que mais? Coisinhas preto e branco Para quem gosta, ó Todo azul E aqui tudo isso autorizado Olha, minha plaquinha de novo Olha, de novo Ela tá me perseguindo? Ela tá perseguida É porque a gente é assim, ó É perseguição Nós somos A gente é meio assim, né? Isso mesmo De não levar tudo tão a sério Olha que amor, cara As escovinhas retrôs Ai, que bárbaro Sabe que eu adoro esse coisinho aqui que eu levei? Isso aqui é legal Olha que graça Eu levei pra botar os meus pincéis de maquiagem Isso? Porque a gente... Perfeito pra isso Ai, as escovinhas Agora é que eu me liguei Ele me mostrando As madeixas, olha Não, olha o que é essa escova, gente Só a Lobby tem essas coisas Muito fofo, né? Não, só a Lobby Daí a gente encontra, assim, também Aquela mocinha Que faz a diferença Que é disparcerada mesmo É Mas isso é proposital, não é, André? Pra gente poder misturar Fazer aquela mistura bacana em casa, não é? Isso aí Muito rosa também Que agora é o top Morri com isso aqui Eu morri com isso aqui, André Todo em cerâmica Olha que lindo E aqui tu põe a velhinha Eu tô conhecendo junto com vocês, hein, gente É verdade, é verdade Não, isso aqui Isso aqui tá demais Tá demais Olha que lindo isso A gente enlouquece nessa loja Olha, faça um pedido E jogue a moeda aqui Isso aqui tem que ter em casa, olha Que divertido Ele vai botando presentinhos Muitas moedas Muitas Olha, tem até cerveja dos artesanais Olha que massa Tá precisando de um suplá bacana Agora pro Natal Olhem que chique E que combina o todo com aquele clima natalino, né, André? Olha essa suqueira de três andares Ai, que bárbaro Vários tipos de água aromatizada Suco, cestas Vamos ver o que é mais Ai, chegou essa linha linda Olha Maravilhoso Olha o centro de mesa, gente É, essa aqui da Elisabeth Que legal Olha que lindo Pra botar velas Tem muitas peças diferentes do que a gente vê por aí, né? E daí a gente chega ali no fundo E tem aquele café maravilhoso Delicioso Tem o brunch no sábado, que bárbaro a partir das 11, das 10, brunch E agora abre aos domingos e feriados a partir da 1 Até as 19 Então nós vamos sinalizar, ó, com o Leandro Celis Pra mostrar o que a gente ama o Porto Alegre E o quanto a Lovit É, assim, ó Uma loja que veio pra fazer a diferença aqui em Porto Alegre Porque a gente não tinha nada igual, né? Aqui na Marilane, número? 884 Quase, esquina com o 24 de outubro A gente ama a Lovit, a gente ama O André que tá vindo Eu te amo também Semana que vem, é claro que a gente volta aqui Sim